Informações sobre acessibilidade na descrição do vídeo. Informações sobre acessibilidade sensorial. Quase nunca cumpre as leis sobre acessibilidade. Embora se ache muito bacana, a sua comunicação é incompleta. Os filhos da firma não têm legendas. Você sequer descreve as fotos nas redes sociais. Nunca usa a audiodescrição. E nem sabe que Libras é a segunda língua oficial do Brasil. Isso pode prejudicar a sua reputação. Fora a multa de dez cruzeiros novos. Não queira cair nas garmas da lei. Passa por cima, pode fazer um tapete, são todos os safados. Existem tecnologias, existem mercados, existem profissionais. E quem não se aperfeiçoar vai continuar. Um típico selvagem do século XVI jogado em plena selva de concorrentes. O brasileiro à toa na maré da última etapa do capitalismo. Mas isso vai acabar. Claro que vai acabar. O mundo mudou. Só você que ainda não aprendeu sobre acessibilidade, empatia e ganhos na comunicação. Fogado, hein? Que falta de socialismo. Por isso que esse Brasil não vai pra frente. A gente ataca, mata, faz o diabo e nunca acontece nada. Não espere nada do mercado ou das autoridades. E os pobres, enfim, vão mastigar. Vou distribuir chiclete pros pobres. Você, uma pessoa sensível, inteligente e charmosa, pode mudar as coisas com conhecimento. Sozinho é ridículo, a gente não pode fazer nada. Aprenda sobre acessibilidade com um dos maiores filmes brasileiros de todos os tempos. O Bandido da Luz Vermelha. O Bandido da Máscara Negro da Luz Vermelha. O Popular Homem Mascarado. Sete nomes diferentes, inclusive Ari Galante, falso industrial. Jorge Vargas, falso vendedor de livros. Pérez Prado, falso fazendeiro do Rio Grande. Ex-garçom em Campo Grande. Ex-corretor. Ex-vendedor de cortador de unha na Avenida São João. Ex-porteiro de cinema de terceira classe. Os melhores professores. Conteúdo amplo sobre audiovisual, do roteiro à distribuição e... Coisas nossas 52 primeiras. Práticas! Bom tempero, madame. Matricule-se no www.filmesquevoam.com.br Aulas até dezembro para assistir na hora em que você quiser. O que eu tô esperando? Tá marcando bobeira, Tarzão! Vamos lá!